Oi, pessoal! Muito bom ver vocês de novo. Estes são os assuntos de hoje. Nós vamos continuar falando sobre como aplicar conceitos da gerência de projetos, Project Management, na vida universitária, se você estiver pensando em estudar fora. O conceito de hoje é condições de satisfação, que em inglês é Conditions of Satisfaction, ou COS, também chamado de Critérios de Sucesso, Success Criteria, ou também Definição de Terminado, Definition of Done. Então, o que significa Condições de Satisfação? As COS são resultados específicos e mensuráveis que descrevem o que deve ser entregue, ou seja, o produto, e como o escopo, o custo, o prazo, a qualidade do produto. Isso tudo eu explico no vídeo número 12. Para que o projeto seja considerado um sucesso. Por que é importante definir as condições de satisfação em um projeto? Antes de começar um projeto, ou uma fase do projeto, ou uma tarefa, nós temos que definir as condições de satisfação. No fim do projeto, nós vamos descobrir se o objetivo foi alcançado da forma que nós tínhamos planejado. Se o objetivo foi alcançado, a gente tem que pensar de que forma podemos continuar esses mesmos procedimentos para alcançar êxito outra vez. Agora, se não deu certo, temos que pensar no que podemos corrigir. Em outras palavras, antes de começar o projeto, a gente tem que definir. O projeto vai ser um sucesso se alcançar X. Depois que o projeto terminar, a gente se pergunta, eu alcancei X? Se eu alcancei X, então eu penso o que eu posso fazer na próxima vez para continuar tendo sucesso e alcançando X. Por outro lado, se eu não alcancei X, eu vou pensar o que eu posso fazer da próxima vez para corrigir os meus erros e assim alcançar sucesso. Existem diferentes métricas que você pode usar para medir o seu progresso em um projeto. Pode ser adoção, engajamento, satisfação, eficiência, etc. Para você saber se está progredindo bem no seu projeto, você precisa definir os pontos de referência. Em inglês, benchmarks. Quando você define o ponto de referência, você vai comparar o resultado do seu projeto com aquele ponto de referência, para saber se você alcançou o que planejava ou não. Por exemplo, na indústria de tecnologia, vamos dizer que o nosso projeto é construir um website. Então, o produto vai ser o website. Uma forma de medir o progresso ou o sucesso do nosso projeto é a adoção, se os clientes estão usando o website sem problemas, por exemplo. Outra métrica poderia ser engajamento, se os clientes estão deixando curtidas e comentários sobre os posts. Satisfação, se os clientes se dizem satisfeitos com o produto. Um exemplo de um projeto seria aumento de 30% na satisfação dos clientes nas pesquisas até o fim de julho. Repare que este projeto e este objetivo é específico e mensurável. Qual seria o ponto de referência? Vamos dizer que nós definimos que o ponto de referência, o benchmark, é o resultado da pesquisa de satisfação do ano anterior. Então, o meu objetivo é comparar o resultado deste projeto atual com o resultado anterior, para ver se eu melhorei. Para você que está pensando em fazer pós-graduação fora ou até mesmo no Brasil, aqui nós temos um exemplo da universidade. Vamos dizer que o seu projeto seja publicar um artigo científico e que ele seja bem recebido. Então, o seu produto é o artigo científico. Vamos dizer que a sua métrica seja a adoção. Neste caso, você vai querer saber quantas vezes o seu artigo foi citado por outros universitários. Uma forma de saber isso é através do Google Acadêmico. Já vou mostrar aqui um exemplo. Outra métrica poderia ser engajamento, ou seja, a qualidade das citações. Outra métrica poderia ser satisfação, se as pessoas que interessam, por exemplo, a banca examinadora da sua tese, possíveis financiadores, possíveis empregadores, se eles estão gostando do seu artigo. Veja, neste caso, eu entrei no Google Acadêmico. Aí eu escrevi aqui, Success Criteria, e coloquei entre aspas, porque assim essas duas palavras vão juntas. Aí eu coloquei que eu quero artigos ou qualquer publicação acadêmica desde 2022. Saíram por volta de 17.300 resultados. E aí o Google Acadêmico colocou esses resultados por ordem de mais citado a menos citado. Então, neste primeiro artigo que aparece aqui, foi citado por 54 outras publicações acadêmicas. O segundo artigo que apareceu foi citado por 34 outras publicações. Esse terceiro por 23 e assim por diante. E assim sabemos que foi um artigo bastante citado e, portanto, um sucesso. Ainda com aquele exemplo em que o nosso projeto é publicar um artigo científico e que ele se saia bem, outra métrica que poderíamos usar seria a eficiência. Nós poderíamos dizer que um artigo científico foi eficiente se teve, por exemplo, uma boa adoção, um bom engajamento ou uma boa satisfação. Também poderíamos usar a bibliometria para dar uma nota para este artigo. A bibliometria é a aplicação de métodos estatísticos ao estudo de dados bibliográficos. Então, se o meu artigo tem uma boa nota, significa que foi um sucesso. Outra forma de medir a eficiência poderia ser o impacto. Se esse artigo está causando um impacto positivo na sua área de pesquisa, na comunidade estudada, nas discussões da mídia, etc. Outra forma seria medindo a proliferação, ou seja, a aceitação para apresentar em congresso, convite para publicar em livro, convite para dar palestra, convite para falar em um podcast e assim por diante. Vamos dizer que um dos objetivos do meu projeto é ter o artigo aceito em pelo menos um congresso nos seis meses após a publicação. Veja que esse objetivo é específico e mensurável. Qual seria um ponto de referência com o qual eu poderia comparar o meu resultado? Poderia ser quanto tempo levou para eu ter um artigo aceito em um congresso no ano anterior. Vamos dizer que no ano anterior eu levei seis meses para conseguir que o meu artigo fosse aceito no congresso para eu apresentar. Neste ano, depois deste novo projeto, deste novo artigo, eu consegui que ele fosse aceito em cinco meses. Hoje nós aprendemos sobre um conceito da gerência de projetos que se chama condições de satisfação, ou conditions of satisfaction, que também pode ser chamado de critérios de sucesso ou definição determinado. Depois nós vimos por que é muito importante definir as condições de satisfação do seu projeto. E depois nós vimos diferentes tipos de métricas que nós podemos usar para medir o nosso progresso no projeto. Por exemplo, a adoção, o engajamento, a satisfação e a eficiência. Por último, nós vimos um exemplo da indústria de tecnologia, que é onde geralmente esse conceito é utilizado. E um exemplo para aqueles que estão pensando em estudar na universidade, seja no exterior ou no Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinho!